Seja brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeiras falar desde já Peça a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? E aí galera, Campeonato Brasileiro chegando ainda na reta final E o Galo já se consagrando aí quase como virtual campeão Dessa edição de 2021, né? Venceu aí o Cuiabá por 2x1, né? Timinho complicado, o Cuiabá ultimamente quando estava jogando fora de casa Mas o Galo não tomou conhecimento e foi pra cima e venceu bem, né? Embora o resultado seja só 2x1, não diz a realidade do jogo, né? Entanto é que o primeiro gol no comecinho do jogo do Cuiabá Não foi um gol do Cuiabá, né? Foi um gol contra, né? Um gol do Nathan Silva ali que foi dar uma atrasada pro goleiro E atrasou errado, o goleiro tomou um peru Pra mim também, o goleiro acho que falhou ali, né? Meio que na falta de atenção E 1x0 pro Cuiabá E aí a gente imaginava que o Cuiabá vai ficar tudo atrás Vai fazer que nem fez contra o Flamengo, né? Realmente ficou atrás, né? Mas não conseguiu resistir ao ataque do Galo, né? Tanto é que o Hulk já foi lá e fez um golzinho O Hulk jogou bem pra caramba Hoje estava inspiradíssimo a noite do Hulk E aí depois fez 2x1, né? Com, se não me engano, o Júnior Alonso E aí o Galo já consolidou o resultado no primeiro tempo Voltou pro segundo tempo em cima do Cuiabá Jogando muita bola, com muita triangulação Toque de bola, rapidez no ataque Já no comecinho o Hulk fez um gol Um golaço ainda Foi anulado depois porque foi mão do Hulk, né? Que a bola tocou na mão dele ali Antes de ele chutar Mas aí o Atlético Mineiro ficou em cima O tempo todo ali do Cuiabá O Goiabá se defendendo E o detalhe que a última bola ali Que não estava sendo direcionada certa pro gol, né? Eu acho que fez tudo bonito o Galo Intensidade, rapidez no ataque Mas aí não conseguia concluir direito, né? Não concluiu legal pra gol Mas aí continua esse segundo tempo inteiro assim E 2x1 pro Atlético Mineiro Que abre uma distância enorme agora do Flamengo, né? Mesmo o Flamengo tendo dois jogos a menos O Galo praticamente é difícil você alcançar, né? O segundo colocado hoje do campeonato Tal Fortaleza, mas aí Aquele negócio, né? O Flamengo tem dois jogos a menos E o Palmeiras joga amanhã Então, teoricamente, se o Palmeiras ganhar Reassume a segunda colocação do campeonato Com essa derrota do Flamengo Mas o Flamengo fazendo os dois jogos que ele tem pra fazer Teoricamente a gente acha que ele vai vencer, né? Embora não esteja num bom momento atualmente Por conta dos seus desfalques Dos seus problemas internos lá O Palmeiras vai assumir a segunda colocação, né? Por enquanto Então, a gente acha que o Flamengo vai vencer Mas vamos ver, né? Futebol é futebol, né? O momento do Flamengo não tá legal Embora esteja nas três competições e vivo, né? O brasileiro já ficou mais difícil Com certeza Mas ainda tem Copa do Brasil Em que tá apenas por uma vitória simples em casa Contra o Atlético Paranaense Que o Atlético Paranaense não vem bem fora de casa Ele joga muito bem dentro dos seus domínios Mas quando ele vai pra fora Ele não é tão efetivo Assim, embora tenha chegado aí A semifinal da Copa do Brasil Mas a gente tá imaginando que seja o Flamengo, né? Vamos ver que time que o Flamengo vem na quarta-feira E aí a gente vai ver como é que vai ser este jogo, né? Porque é aquele negócio, né? O Flamengo tá jogando em casa A torcida em cima E o Flamengo é o favorito Pra vencer esse embate aí E chegar na final da Copa do Brasil, né? É, por outro lado, o Atlético Mineiro já chegou Praticamente, ganhou de 4 a 0 O primeiro jogo E aí, teoricamente, teremos aí Um grande clássico na final Que todo mundo tá esperando De Atlético Mineiro e Flamengo E espero que o Flamengo seja completo Pra esse embate aí Pra ficar mais bonito, né? Se não, vai ficar meio complicado Até pro Flamengo, né? E outra, né? A gente que é palmeirense Tem que torcer aí Pra que Quanto mais compromisso O nosso adversário da final da Libertadores tiver Melhor pra nós, né? Diga-se de passagem Se o Flamengo jogar A toalha do Brasileirão E não vencer a Copa do Brasil Ou ficar Ou sair agora da Copa do Brasil Antes de chegar à final Com certeza Tu vai ficar todo focado Na final da Libertadores E a gente sabe Que o Flamengo é poderoso Se tiver todos os seus jogadores À disposição Contra o Palmeiras Vai complicar bastante Pro Verdão Porque o Palmeiras Já tem problema Na lateral direita A gente não sabe Se vai jogar Gabriel Menino Né? Maio que a gente sabe Que não vai jogar Marco Rocha A gente sabe Que não vai jogar Então assim A gente tem vários problemas ali E o Flamengo Se vier completinho Focado na Copa Na Libertadores Vai complicar pra nós E o Brasileiro Tá praticamente aí Né? Na mão do Atlético Mineiro É A não ser se o Atlético Mineiro Começar a tropeçar Em alguma hora O que eu acho difícil, né? Já teve seus tropeços De ninguém Aproveitou Palmeiras é um que não aproveitou Tropeço de ninguém, né? Palmeiras agora Que tá tentando se Recolocar ali Pra se manter Entre os quatro primeiros Pra garantir A vaga na Libertadores O ano que vem Né? E o Flamengo Que teve esse tropeço Agora aí Contra o Fluminense Já veio empatando Contra o Cuiabá Né? Mas é mais Muito mais Por causa dos seus Desfalques mesmo E o Palmeiras É por causa Da sua incompetência mesmo, né? Isso é normal Né? No Palmeiras O Palmeiras tem esse negócio, né? Todo mundo culpando o técnico Assim como o Flamenguista Estão culpando o Renato Gaúcho Mas, né? Vamos focar aí na final Da Libertadores E se manter Entre o G4, né? Mas é isso, galera No mais Volto logo Com os próximos vídeos aí Próximos assuntos Outros assuntos Que eu vou procurando Que eu acho interessante Colocar aqui E o Brasileirão Tá se desenhando aí Pro Atlético Mineiro Ser o grande campeão, né? Mas ainda tem alguma aguinha Pra rolar debaixo dessa ponte aí De repente Alguma coisa pode mudar Ou não Pra rolar debaixo da E aí E aí E aí Obrigado.